Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Baby Shark Qual é a cor do Baby Shark? Amarelo e Yellow Muito bem! O que mais é amarelo? Lua, estrelas, banana Mami Shark Que cor é a Mami Shark? Rosa, pinto Muito bem! E o que mais é rosa? Flores, mamadeiras e mel Death Shark Que cor é o Death Shark? Azul, blue Muito bem! O que mais é azul? O barzinho, o palco e o balão Dá um like nesse vídeo E se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Bye, bye! Like, like, like! Um beijo! E até que estima A gente comece Tchau, bye, bye! Like, like, like! Do you know talking 그러나? Like, like! And I love you! Obrigado.